Fala pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, mais um vídeo aqui para o canal falando de finanças e investimentos e de mindset, de insights relacionados ao planejamento de investimentos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a necessidade de você aprender investimentos e de se manter vigilante. Essa necessidade de manter vigilante é imprescindível na sua trajetória financeira. O que é se manter vigilante e o que é aprender? Alguns vídeos atrás e vários vídeos atrás e quem já me conhece há mais tempo sabe que eu incentivo muito que vocês aprendam sobre finanças e investimentos, mas que vocês não tirem o foco da atividade profissional de vocês, seja empreendedor, seja na sua carreira, que é aquilo que gera a renda necessária para que você possa investir e preservar o patrimônio. Então o processo de acumulação ele ocorre porque você consegue ser bem remunerado e fazer sobrar dinheiro na sua atividade profissional e o mercado financeiro vai servir para preservar e rentabilizar acima da inflação, mais que a riqueza vai ser proveniente do seu trabalho. Então é isso, eu bato muito nessa tecla para desmistificar a ideia de que o mercado financeiro é um lugar que faz milionário para o investidor médio. Não faz, porque o investidor médio é aquele que não trabalha no mercado financeiro, quem trabalha no mercado financeiro faz, pode ficar rico no mercado financeiro porque trabalha no mercado financeiro, não necessariamente porque está aplicando. eventualmente pode acontecer, claro, um caso ou outro, mas isso não é o padrão e a minha obrigação falar isso para vocês é baseado na minha experiência real. Pois bem, falei até pouco tempo atrás, dois ou três vídeos atrás, não me lembro exatamente, sobre a necessidade da gente ter um aprendizado sobre investimentos e depois que você chega a um determinado nível você não precisa mais ficar se dedicando. Então, por quê? Porque a partir dali qualquer aprendizado adicional vai ser muito complexo e o ganho que você vai ter efetivo na sua vida vai ser muito pouco significativo se é que ele vai existir. Então não há garantia nenhuma a partir de um determinado momento que você vai ter uma melhor rentabilidade por aprender mais. Porém, tem uma necessidade da vigilância aí. O que é essa vigilância? Tem a ver mais com o comportamento do que com a própria decisão de investimento, produto a ser escolhido e tal, tudo isso. E é por isso que, às vezes, eu já uma vez recebi um e-mail de uma pessoa que me disse assim, André, se você acha que o aprendizado é essencial, uma pessoa consegue de maneira concentrada, é isso que eu proponho para os meus alunos, inclusive, em três meses, se ele se dedicar bem, ele vai aprender o suficiente para tomar decisões de investimento para a vida inteira, já vai ter isso bem definido e isso vai ser mais de 90% da necessidade, por que então que você continua fazendo material no YouTube e colocando vídeos? E como é que você enxerga essas duas questões aí? Eu enxergo de duas formas. A primeira forma é que, não falando do meu propósito aqui no canal, mas falando do mercado em geral, o mercado em geral, ele tenta te manter dentro de uma zona de desconforto e essa zona de desconforto é provocada por uma ansiedade, um alarmismo desnecessário que está relacionado à economia, política, uma série de coisas, como se tudo isso fosse fazer você ficar milionário ou ficar pobre em segundos, em minutos, gerando uma urgência para você, normalmente, comprar um relatório, trocar de investimento, coisas que são feitas assim. Então, eu não compactuo com isso, até porque quem me acompanha sabe que, na minha filosofia de investimento, naquela que eu pratico, naquela que eu ensino para os meus alunos no meu curso, o que vem preponderantemente são os objetivos pessoais. Então, a decisão de investimento é em função dos objetivos pessoais. Porém, eu sei que muita gente, ao longo do tempo, você continua sendo impactado pelo alarmismo e isso gera dúvidas ao longo da trajetória. Eu sei disso. Eu sei que, às vezes, você pode ir lá, ter feito... Graças a Deus, os meus alunos, assim, que concluem o curso direitinho, eles me dão feedbacks muito positivos de que, poxa, beleza, simplifiquei minha decisão de investimento, fiquei mais organizado, sem tomar minhas decisões com coerência, não preciso ficar perdendo muito tempo com coisa que não é importante. Isso acontece e ele sabe como tomar a decisão de uma maneira mais confortável, né? E uma forma mais, digamos assim, mais consistente, né? Sem ficar oscilando na emoção. Só que o bombardeio continua. E aí, volta e meia, você pode cair nesse... Num impacto desse de uma coisa alarmista cair num e-mail, numa propaganda publicitária ou mesmo num vídeo do YouTube, onde você é levado a pensar nossa, e agora o caos, preciso fazer tal movimento, preciso modificar isso e que só vai gerar, na verdade, taxas de corretagem para corretoras, imposto que você vai pagar, que você poderia postergar, coisas que no final, no frigir dos ovos ao longo do tempo e ao longo de vários anos vão te prejudicar, inclusive, na sua rentabilidade e no seu tempo, porque é um prejuízo duplo. É na sua rentabilidade e no seu tempo. Sabendo que é impossível prever o próximo movimento do mercado. Ninguém sabe, é impossível prever. Então, baseado nisso, você tem cenários e tal, mas se você ancorar tudo na sua decisão pessoal, nos seus objetivos pessoais e lembrar sempre que o investimento é meio e não um fim, você vai ter uma decisão muito mais tranquila, independente de cenário econômico. Então, a questão é que eu acho que você tem sim, se você caiu no canal hoje aqui pela primeira vez, você tem que ter uma carga de aprendizado inicial em investimentos. Aqui no canal, produtos eu já cobri todos há muito tempo. Eu me dedico mais a fazer os insights comportamentais que te despertem coisas comportamentais, que fazem o link da vida real e prática sua com esses produtos e com essas necessidades que cada um tem. Então, quando você tem esse aprendizado, se você tiver um bom aprendizado, você vai conseguir tomar boas decisões de investimento e, a partir dali, você tem que se manter vigilante para não voltar a cair nas armadilhas do blá, 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 que é jogado no mercado financeiro diariamente com a única finalidade de produzir ansiedade em você, alarme em você e supostas mega oportunidades que agora vão fazer você ficar milionário. Então, não apenas o aprendizado inicial e consistente é importante, como ter um método de investir para que você tem que ter, que sirva para hoje, para amanhã, para que 10, 20, 30 anos, até lá quando você transmitir seu patrimônio, digamos assim, mas, principalmente, manter-se vigilante no seu comportamento para que você depois não caia nessas armadilhas. É por isso que eu continuo produzindo conteúdo e muitos deles são nessa linha de te ajudar a se manter vigilante. Porque se você cair na tentação, você vai botar tudo a perder, vai voltar para um estágio de falta de consciência, de investimento e vai ficar atirando para tudo quanto é lado igual um maluco, se desgastando, perdendo seu tempo, tá? E tempo vale muito, 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 muito e sem nenhuma garantia de que vai ganhar 1% a mais isso ao final de um prazo mais longo. Então, é importante ter o aprendizado e se manter vigilante para que você não volte a cair nas armadilhas que o próprio mercado faz naquela velha frase de criar dificuldade para vender facilidade. Beleza? Mantenha-se atento e é isso que a gente está fazendo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí